Oi, tô de volta aqui pra falar dele mesmo, é, do Temer. Eu sabia que esse governo fascista, golpista, enfim, não ia durar muito tempo. Eu venho avisar de vocês, eu venho avisar desde o início do canal, olha o Temer, olha a direita fascista, olha o golpe, e vocês ficaram aí sem fazer nada. Mas agora o erro já aconteceu, não adianta chorar o suco de laranja derramado, entendeu? O negócio agora é a gente acertar a mão depois do Temer. Vamos colocar de novo o Lula na presidência da república, Lula é a solução. Desde o início do canal eu tenho falado, a direita fascista tá estragando completamente todo o Brasil. Lula, PT é a solução, socialismo é a solução, entendeu? Lula é socialista, coloca ele lá de volta. Tenho certeza que com o Lula de volta lá na presidência da república, vai voltar aquele tempo gostoso de 2003 a 2008, assim mais ou menos, era um tempo maravilhoso. Mas nós da esquerda sempre avisamos, a gente sempre foi contra a corrupção, a gente sempre foi contra o Temer. Não, mas se bem que quando o Temer era só vice e a Dilma tava no poder, a gente não tava nem aí, né, pro Temer. Pelo contrário, a gente gostava dele, né, ele era vice dele. Enfim, não procede. O PT tem que voltar já, é isso mesmo, entendeu? Porque olha, só o PT é a salvação pro Brasil. Nada de, ai, Bolsonaro, Bolsonaro em 2018 é o caramba, entendeu? A única salvação que a gente tem é o Lula, ou a Dilma, ou o Jean Wyllys. Gente, vamos pensar, gente. O Brasil tá quebrado, a única coisa que a gente precisa fazer é só voltar com o PT. Olha só as maravilhas que aconteciam enquanto o Lula tava no poder. O Lula saiu, entrou a Dilma, aí a Dilma saiu, entrou nesse Temer, ficou tudo terrível, entendeu? Ficou tudo pior do que já estava. Nós temos que voltar com a esquerda. A esquerda é a solução. A esquerda vai ajudar você. Vai tirar o Brasil da pobreza, da miséria. Você tem que confiar na gente. O Lula ajudou muita gente, inclusive você. Tirou famílias da miséria com o Bolsa Família. Lula é a solução. O PT é a solução. Você não pode se deixar levar pelo discurso fascista da direita. Confie na gente. A única coisa que você tem que fazer é simplesmente relembrar os bons tempos. Pense. Veja como era bom e como ficou pior depois que o Lula saiu. São 600 milhões de desempregados. A única coisa que você precisa fazer é confiar no PT, confiar na Dilma, confiar no Jean Wyllys, confiar no Lula. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender disso. A melhor opção que você pode tomar para você mesmo e para todo o povo brasileiro é colocar o PT de volta no poder. A melhor opção que você vai se arrepender do PT. A melhor opção que você vai se arrepender do PT. A melhor opção que você vai se arrepender do PT.